Bet Prime! Veja como é simples transformar seus palpites esportivos em dinheiro! Acesse betprime.com.br e na tela inicial você poderá visualizar as partidas do dia. O time 1 sempre será o time da casa e as cotações de todas as partidas aparecem sempre ao lado direito do jogo, seguindo a ordem time da casa ganha, empate, time de fora ganha. Cada jogo possui sua cotação e apostando em mais jogos, um combo é criado multiplicando o valor do prêmio. Após isso, basta inserir aqui quanto deseja apostar e seguir seus palpites. Veja que ao selecionar os jogos, imediatamente você já consegue ver o possível retorno caso seu bilhete seja ganhador. Clicando sobre o jogo, irá abrir uma página com infinitas opções de apostas na partida e você pode com isso aumentar seus ganhos ou personalizar seu palpite. Aqui pode apostar de uma forma mais específica e tornar bem mais fácil o acerto de seu bilhete. Após terminar de fazer suas escolhas, clique em finalizar e veja que um resumo de sua aposta aparecerá na tela. Confira, e estando tudo certo, clique em finalizar a aposta. Dê um print na tela ou copie e cole o código abaixo e entre em contato com seu colaborador para validar o bilhete. E o mesmo está apto ao prêmio. BetPrime, acredite em seus palpites e lucre todos os dias! Tchau, tchau!